Depois do protocolo desse projeto, o que é que se espera dele? Bem, trazemos aqui a opinião do povo a respeito dos reajustes que o povo considera totalmente desnecessário nesse momento de crise econômica e política que o país passa. Então, trazemos aqui o conhecimento ao poder público do que o povo acha em relação a essas leis que foram aprovadas. Então, a partir de agora, esperamos que todos os candidatos se pronunciem a respeito dessa solicitação do povo, inclusive os poderes executivo e legislativo que hoje ocupam os cargos aqui da cidade. Então, esperamos assim que até as eleições todos os candidatos possam se pronunciar a respeito dessa solicitação justa e legal que o povo vem fazer aqui na Câmara de Vereadores de Conceição de Acuípe. Muito obrigado. Também a criação de um novo programa de lei que diminui o valor dos subsídios dos vereadores, prefeito e secretário de municípios, baseado aqui no baixo assinado que a gente colheu, 817 assinadores, 811 assinaturas, em menos de 24 horas a gente conseguiu essas assinaturas. E a gente quer protocolar e entregar a vocês para que a Câmara de Vereadores de Conceição de Acuípe se pronunciem a respeito desse assunto, porque não só está aqui Binho, Roque, Endanilo, que está aqui, é sim 811 pessoas que assinaram e estão nos apoiando nesse baixo assinado. A gente solicita que a Câmara de Vereadores se pronuncie a respeito do assunto, porque é muito importante para a nossa população. A gente solicita que a Câmara de Vereadores de Conceição de Acuípe